Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videjão aqui, mano, de Car Park em Multiplay. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, mano, o que você tá esperando. Já deixa teu like também, pesadão aí, beleza? E ativa o sininho pra você ficar por dentro de todo o conteúdo aqui, beleza? Hoje, mano, Copa Arrancadão de Musco Car, só que só tem Charger e Mustang, tá beleza? Então, mano, 925 cavalos aqui no Car Park. Pra quem não conhece, é um jogo mobile, beleza? Muito maneiro. E, véi, o Discord tá aí pra você querer jogar com outras pessoas, o Discord dos procurados, vai lá, beleza? Eu tô quase criando também os prós, eu tô pensando, sinceramente, se eu crie os prós pra ir junto com o pessoal da SRS, eu acho que vai ser maneirão. Então, vai estar até seletivo aí pra vocês entrarem pros prós, show de bola? Manos, olha só pra vocês verem. Temos aqui, ó, vamos lá, eu juro e você sabe como é que funciona, né? Puxa a vinheta primeiro, puxa a vinheta aí, editor. É, rapaziada, voltamos aqui. Então, vamos lá. Primeiro, o antigo Mustangão com a faixa vermelha do Joker. O Joker, né, Joker, vamos lá, entra no carro, quero ver se tá com 925 cavalos. A regra de hoje é 925. Além de 925, rapaziada, todo mundo vai no automático. Por quê? Pra dar 925, 1.800 de topos. Tração traseira também. Tração traseira. É, tem tração traseira e todo mundo no automático. Pra quê? Pra dar uma competitividade. Mantley com o roxo dele, como sempre, manda um salve, não, Mantley. O Joker nem mandou um salve, manda aí, Joker. Salve. Eu já tô confundindo o Joker com o Joker, aí sim. Salve, é nóis. Mantley, manda um salve aí, gostoso. Ui. Ui. Entra aí. Entra nesse carro aí que eu quero ver o que você tá fazendo de interessante. 925.800 também de topos. Jesus. Beleza. Do outro lado aqui temos... Eu não tô conseguindo ver o nome. É o... Eu. Oi. Bom. Gordinho. Fala, gordinho. Tem um cabelo que tá quimcando. Entra aí. Salve. Aí, ó. 925.800 e 4 de topos. Mano, vai ser competitivo esse copo arrancadão. O meu tá quanto aí? Pera aí. Vou mostrar pra vocês aí. Não, pera aí. Eu vou mostrar. Eu tenho que tá aí. Aí, ó. Também 925.800 e 4 de topos. Mano, vai ter... O cara vai ser piloto, vai ser campeão na raça hoje. E aí, Deus. Como é que você tá, meu querido? Tranquilo. Rapaz, você... Vem aqui. Você mora aonde? Você mora qual estado, mano? Ô, por quê, mano? Vai chamar meu carro de baiano mesmo? Não. Vou não. Só tô perguntando qual estado você... Não, eu tô prevendo isso já, mano. Não. Qual estado você mora? Ele já se queimou. Ele já se queimou. Ele é da Bahia. Não. É que é isso, gordinho. Ô, mano. Tá sacanado. 925. Eu não falei nada, gente. Ele que se doeu, tá? Não valeu nada. Ah, não, mano. Daltão pesadão aí também. 925, 804 de torque. Mano, vamos então, porra, pra esse raça? Vamos então pros raça? Vambora. Primeiro raça, então, vai ser o Mutley versus eu, né? É o Mutley, né? Pô, não, tem que ser eu versus tu, tá? Tá, tá, tá. Vamos lá. Eu versus tu primeiro, pra começar essa parada. Valendo vaga na final, hein? Valendo vaga na... Vai pro outro lado ali. Nossa, eu vou ter que ir contra o Teus de novo. De novo? Não, pode trocar. Pode fazer um bem bolado aí, vocês dois. Não, não, né? O carro aqui já jogou de trás. O meu tá derrubando muito, Zé. Tá? Eu também. Se for pra escolher entre 3, Dalto e Gordinho, eu preferi com o Teus. Com o Teus? Eita, que isso. Pera aí. Vale manual. Eu acho que eu esquentei. É vale manual não, tem que ser automático. Eita. Eita, acabou que eu tava configurando a câmera e não acelerei na hora certa. Eu acho. Caraca, ela gosta. Ganhei ou perdi? Ganhei. Vamos ver. Caramba. É. Ganhei. Tô classificado, Mutley. Uau, Mutley. Minho? Segundo? Olha lá. Quantos? Seis milissegundos. Seis milissegundos. Caramba, véi. Foi mesmo. Você tá doido. Ó. Igual. Igual. Não, é detalhe, né, gente. Todo mundo aqui tá bem rebaixadão, tá ligado? Tô classificado. Uau, né, Mutley? Por que vocês não viram, gente, no último vídeo de Carpark? O Mutley ganhou de mim com um Veloster, mano. Sacanagem. Eu fiquei muito magoado aí, tá ligado? Um Veloster coruva. É, um Veloster coruva. Eita, que isso, mano? Vai bater no carro dos outros assim mesmo? Sacanagem, mano. Sacanagem, mano. Só tem... Só tem... Só tem um Dodge roxo aqui, mano. E é teu. Vamos lá, então. Próximo... Próximo evento de hoje. Já tão ali, já catando os pneus. É quem que é? Ô, ele faz borrachão na parede, Zé. É, os caras tão fazendo borrachão na parede, mano. Só pra esquentar alguns motores, velho. Eu soltei o freio. E o bicho jogou de lado. O Sarge vai no coisa que eu vou no Sarge. Mustang. Beleza. Pra dar um equilíbrio de peso, hein? Vamos lá, então. É o nosso querido gordinho contra o Dalton. Valendo... Dalton. Valendo vaga no... Valendo vaga na final, hein? Valendo vaga na final. Vamos ver. Será que vai dar Mustang de novo, mano? Mustang tá ganhando, hein? Mustang tá ganhando. Eita, o Mustang saiu um pouco na frente. Eixe, chega. Só que esse aqui vai dar dojão, viado. Esse aqui vai dar dojão. Olha. Cê tá doido, mano. Foi, deu doja? Deu doja? Doja. Mano, então Mustang 1, doja 1. É porque aqui é o Team Doja contra o Team Mustang. Team Mustang. Pô, mano. Acabou que ficou, foi isso, né? Porque 3 ficou com o Mustang, 3 ficou com o Doja, tá ligado? Vamos lá. 1x1, mano. Eu acho que vai ser assim mesmo. E foi o que nem foi combinado. Se fosse combinado, tava igual. Gente, não foi combinado. Literalmente. Deixa eu descer do carro aqui. Valeu. Agora eu vou num dojão. Vamos lá. Dojão. Vamos lá no dojão. Tá 1x1. Agora é o desempate. Agora é o desempate da quebrada. Pera aí. Deixa eu acabar. Pera aí. Calma aí. Aí, entrei. Pode chamar. Ó, se liga no dojão. Salve pra rapaziada do Nordeste. Aí, Bahia, ó. Tô brincando. É esse cara, né? Mas, mano, ó, eu tô falando isso, mas eu posso, viu, gente? Porque meu pai é baiano, minha família toda é baiana. Eu vou pra Bahia todo ano. E eu sei o que é. Não sou baiano, não, mas... Descançar... Que bom. Não, mano. Você acha... Todo mundo fala que baiano dorme, mas baiano, filho, não dorme. Não, filho. Baiano não aguenta. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Baiano não dorme não, velho. Os caras... Eu vou pra lá. É festa de... 24 horas. Não tô ligado, né? É a festa de dormir na rede, é isso. Não, não é não. Eita, aí começa. E o dojão? Mano, vai ser 2x1 de virada pro dojão? Você é time o quê? Mustang? Eita. Se liga, se liga. E aí, deu o quê? Deu doj. Deu doj? Mas, rapaz, o Mustang chegou aqui 2x1 de virada, mano. 2x1, mas ainda tem as final, né? Vamos lá, então, pros finalísticos. Pros finalísticos. Ô, mano, deixa que você ganha de mim toda vez. Que maldade. É, mano, que eu fui o único dojão que perdeu. Foi. Eita. Você foi o único dojão que perdeu, mano. Chega. Chega da dó. Foi a vergonha da profissão. E eu perdi pra um careca, hein, Tazé? Perdeu pro careca. Mas esquenta a cabeça não, mano. Eu perdi pra um veloz, tu. Tá ligado? É. Aí, gente. Olha, já vou avisando vocês. Já vou avisando vocês. Vão lá, já abastecem o carro de vocês. Tá beleza. É, já abastecem o carro de vocês. Porque da última vez aí, um trueno perdeu por conta disso. Né? Né? Não quero citar nomes. Entendeu? Opa, é gasolina. Dois litrinhos de gasolina faz muita diferença, né? É. Não quero citar nomes. Entendeu? Se o rapaz se sentiu aí, eu senti desculpa. Ah, esse Dodd, ele é o do Nisford Speedy, não é? Porque agora que eu vi, tá? Esse Speedy Hood lá. Não, acho que não. Não sou um novo, não, mano. Mas eu dou não sou um novo, não, mano. Por quê? Eu gosto demais de você, mano. Vai na arena que ela gosta. Vai que eu gosto. Ô, mano, eu tô... Ó, lembrando vocês, rapaziada, que agora eu tô no Chique Stocks. Ah, desgrama. Só você procurar meu ninho. Hã? Eu vi lá, tô passando avião. Passando avião, você viu? Pois é, mano. Ô, mano, eu postei aquele vídeo ontem e já tá com 50 mil visuviados. Eu acabei de falar o nome é For You. Apareceu o quê? Eu acho que não pode falar esse nome, Marco. Ah, é o quê? É, tem que falar TT. Ah, tem que falar TT? Ah, demorou. É, porque eu acho que não pode falar. Ah, eu acho que não pode falar. Só você procurar meu nome lá, mano. Você vai ver minha fotinha linda lá, caraquinho, gostoso. Vamos lá. Tô aqui, hein? Os dois Dodge primeiro? Não, vamos fazer o seguinte. Tem que ir o meu Mustang. Tem que ir o meu Mustang. Aí, se o Mustang perder, vai os dois Dodge. Então, vai... Deixa o teuzinho, Dalton. É, pô. Ô, a cara de... Que ela gosta. Aí, convida eu aí, o Burger Night. Tá no automático, né, essa jossa aí, né? Tá. E pior que eu gostei do Teus, na moral. Achei bonito, né? Esse RT de trás aqui tá muito lindo. É, né? É, né? É melhor sair lá, né? Ó, o Maiko tá... Na frente. Ô, a cara de... Não quer nada. Legal, Maiko. Perdi, pô. Mas eu não entendi, não. Na minha tela, eu não entendi o Mil na frente. O Mil tá na frente também. Não entendi essa nota. Bom, pra mim também. O jogo trollou, hein? Ó, sei não. Marmelado isso aí, hein? Marmeladex isso aí, ó. Ué. Ué, cadê minha câmera? Não vai vir, viu, não? O Yuka quer todo mundo usar a mesma roda também. Só o Muttley que trocou a roda. Não, pô. Eu também tô usando outra roda, não tô não. Eu tô usando a original, ué. Toda roda que todo mundo tá usando. Eu tô usando a mesma roda? Só o Muttley que não tá. Ah, Muttley, aí sim. Ah, eu sou diferente. Eu sou exótico. Mas, mano, minha roda é diferente da sua. Agora é o Dalton... É o Dalton e o Cauã agora. Agora é o Dalton e o Cauã valendo vaga na final, hein? Não, eu perdi, ô, Gordinho. É Dalton e Teus. É Dalton e Teus. É o Dalton e o Baiano. Opa. Ah, não. Agora deu. Ô, a cara de... Ô, mano, eu já fui no seu, né? Eu já fui no seu. Eu vou no do, mano, ali. Pera aí. Ô, Gordinho, como é que você tá aí? Tudo bom? Eu ainda tô aprendendo a andar aqui. Não, eu tô vendo aqui a... É... A bongolzice. Tão matando as dengue ali. Tão matando umas dengue ali, pô. Pera aí, aí. Vou chamar, hein? Mas valendo vaga na final. Ah, já... Valendo vaga na final, não. Valendo campeonato, né? Valendo el campeonato. Vamos lá. Um dos dois já foi campeão. Já, Mário? Pergunte. Já. Não, foi... Não. Não, o atual campeão é quem? Acho que é o Teus. É o Teus, eu acho. E o Teus não está na disputa. Nossa senhora. O Teus foi embora. Ah, o Teus... Então o Teus vai ganhar mais uma? Gente, me responda. Hã? Eu também. Eu também. Você tá perdido. Quem que foi o campeão do último? Teus. Teus? Então, Teus, bicampeão. E galera, todo mundo aí. Tamo junto, hein? Bicampeão, mano. Do Car Park. Próximo episódio. Dá uma aceleradinha aí. Deu? Próximo. Como é que é? Dá uma aceleradinha aí. Tá todo mundo. Errou daí. Todo mundo quer dentro. E o negócio... Eu esqueci de falar. O Maico botou o V12 no Mustang. Mentira. Mentira. Ninguém nem ouviu isso, mano. Valeu. Fiquem com Deus. É nóis.